Graças e paz, tá tudo bem? Olha, vou gravar uma música bastante conhecida do David Keelan, ele vem, que a gente já canta há muito tempo nas igrejas. Eu vou deixar aqui o braço do violão um pouco pra frente, pra poder ver os acordes, a pedido do Armand. E vou cantar a metade da música, a primeira parte em português, e a segunda parte em espanhol, a pedido de um outro irmão do México, tá bem? Então vamos lá? O tempo de cantar chegou E o tempo de dançar chegou E o tempo de cantar chegou E o tempo de dançar chegou E ele vem, ele vem saltando pelos montes Ele vem, ele vem saltando pelos montes Seus cabelos Seus cabelos Seus cabelos São brancos como a neve Seus cabelos Seus cabelos São brancos como a neve No teus olhos No teus olhos A fogo Incendeia a senhora A tua noiva Incendeia a senhora A tua igreja Incendeia a senhora A tua casa Vem me incendiar Incendeia a senhora Incendeia a senhora A tua noiva Incendeia a senhora A tua igreja Incendeia a senhora A tua casa Vem me incendiar E o tempo de cantar chegou E o tempo de dançar chegou E o tempo de cantar chegou E o tempo de dançar chegou Vem me incendiar Vem me incendiar Sáltando pelos montes Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Sáltando pelos montes Seus cabelos, seus cabelos são prontos como o neve Seus cabelos, seus cabelos são prontos como o neve Em Tos olhos, em Tos olhos, aí foi o homem Venha euencia, senhora, com God Venha e manter, senhora, a tua casa Venha e sente em mim Venha e vendo ela, senhora, com God Venha e sente, senhora, com igreja Venha e sente, senhora, a tua casa Venha e sente em mim Vem e sendo a senhora a tua igreja, vem e sendo a senhora a tua casa, vem e sendo em mim É isso aí, se você gostou, curte, compartilha, portugueses, por favor, tem que compartilhar e clicar no gosto, não é só assistir Obrigado, Deus abençoe a todos